Ninguém é obrigado a saber o que está acontecendo na Arena de Desenvolvimento Sustentável, mas é fundamental que depois que saiba, a gente comece a tomar as ações. O parque é um pouco do que cada um apresentou aqui. Nós tivemos grandes desafios. Nós demoramos 10 anos porque, infelizmente, nós vivemos num país onde a burocracia consumiu 70% desse tempo. E nós recebemos título de único e primeiro parque no mundo sustentável e acessível. O cadeirante e os deficientes visuais conseguem trafegar sozinho com total autonomia. Da parte sustentável, optamos por madeira plástica. Nós evitamos o corte de 600 árvores. Da parte social, formamos todas as pessoas. 93% do resíduo da obra foi reaproveitado dentro do terreno do parque. O objetivo é esse, aprender que é possível reaproveitar para a preservação do meio, da espécie. A gente tem sim o poder de mudar. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto